O tema é tão importante que vou fazer no carro mesmo para levar a informação para vocês. Allan Kardec, centroavante, artilheiro em determinado momento da sua carreira, hoje no galo. O Corinthians de fato tem algum interesse em negociar Allan Kardec para ser o substituto de Yuri Alberto? A gente checou a informação e que você depois deixe aquela mensagem dizendo qual o jogador poderia vir para ser reserva imediato de Yuri Alberto. Então vamos lá, direto ao ponto. Allan Kardec no Corinthians, de 0 a 10, 0. Chance, 0. Qual a possibilidade? Nenhuma. Checamos com o Corinthians, existe um respeito muito grande pela carreira do profissional, existe um respeito muito grande pela pessoa, Allan Kardec. Entretanto, porém, sobretudo, todavia, não há desejo algum em negociar Allan Kardec pensando nas necessidades do elenco do Esporte Clube Corinthians Paulista. Principalmente para suprir alguma ausência em determinado momento, no decorrer do ano de 2023, nos campeonatos em que Yuri Alberto será o centroavante e é o centroavante titular do Coringão, não será Allan Kardec que ficará no banco de reservas para uma possível substituição do centroavante Yuri Alberto. Tem alguém em vista? Ainda não sabemos, mas sabemos que Allan Kardec, negociações com o Galo, não existe! Saudações, corinthianas! Vai, Corinthians! E se não for, nós tudo empurramos! Valeu!